Olá, manés! Bem-vindo ao meu canal. Eu apareci do nada com a magia da edição e efeitos sonoros. Eu sou o Elton, você tá começando aqui o canal do Elton, tá saindo? Obrigado, Jefferson. Oh, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você aqui é o Jefferson. Obrigado, Jefferson. Ele tem um canal, é... Tire seus olhos. Ai, tem os seus... Qual canal? Tenha outros olhos. Que é quando o seu olho de cozinha não é muito bom, você tem que trocar por outro. Bom, é... O que é que eu tenho que falar, Jefferson? Fala sobre a indústria e comércio do Afeganistão. Olá, estudantes, tudo bem? Não. Bom, vamos falar o quê? Esse aqui é o meu canal, o canal do Elton, que tá aí, é o nome do canal. Basicamente aqui eu vou falar sobre... Sobre tudo e sem muito roteiro, sem muito tema. Sobre tudo e sobre nada. Sobre tudo e sobre nada, tipo esse vídeo aqui. Aqui eu tô falando sobre nada, porque eu não tenho... A série do Cypher, né, que é uma série sobre nada. O Cypher é um gênio, cara. Ele fez temporadas de uma série que não é nada. Tem que ser muito gênio pra ser o Cypher. Não tem nem 10% da genialidade dele. E aí, você não tem roteiro, eu tô falando com vocês, tá? Aproximando. Pra quem não me conhece, meu nome é Elton. É o quê? Muito prazer, tudo bem? Como vai sua mãe? Tudo certo? Gosto de se apresentar várias vezes, né? Eu falei várias vezes, eu sou Elton. Esse Elton tá escrito aqui no canal do Elton, aqui embaixo aqui ainda. Meu nome é difícil, eu tenho que falar várias vezes. Porque eu já sabia que as pessoas têm dificuldade com meu nome. Fala uma aplicação ou não a frase? Meu nome é Elton. Não, é sério. Muita galera fala tipo, ah, meu nome é Elton. Você fala Jonathan, Wellington, Elton, Natan. Já falava de Helmas. Já me chamava de Helmas. Helmas, juro. Poderia ser, ficar mais bonito. Mas eu desrespeito minha mãe, velho. Então, eu quero falar com vocês sobre tudo, sobre a vida, sobre o mundo. Esse vídeo aqui é mais um vídeo de apresentação, já tá falando sobre mim. Fica até o final, por favor. Já se inscreve aí no canal, por favor. Porque eu preciso chegar numa quantidade de inscritos que eu não sei quanto que é pra poder mudar o link aqui em cima. Porque senão fica esse monte de número e nada a ver. Inclusive, acho que tá o Elton Tim, que é meu e-mail. Tim? É, Elton Tim. Eu ia ser vivo. Eu ia ser claro que... Não, mas Tim, a minha família me chamava de Tim quando era criança. Ah, não. Ficou até a operadora? Não, não. É por causa que quando era bem pequenininho assim, foi o mais perto que eu cheguei de ter um apelido na minha vida. Eu era o Caçula. Meus nomes chamaram de Musquitinho. Que era pequenininho, Musquitinho. Aí, Tim. Ficou só Tim. Aí, eu coloquei Elton Tim. Acho que você tem nome, né? Porque os nomes que as pessoas te dão... Não tem, eu sou... Eu sou um crachá em branco, Jefferson. E é legal o Jefferson estar aqui, vai estar participando. Eu gosto dessa interação com alguém atrás da câmera, de eu não estar aqui sozinho. Agora, eu tô me pensando aqui. Se eu tô atrás da câmera e tem pessoas assistindo você de frente à câmera, eu meio que eu tô fazendo um estupro coletivo aqui. Sim, você tá encoxando todo mundo que tá assistindo. Se esse vídeo tiver 200 mil, você encoxou 200 pessoas. Eu sou um verdadeiro homem. Meu Deus, Jefferson. Tela preta aqui, né? Pra quem... Foi minha tela preta do canal. Põe meu Instagram aí. O Instagram aqui do Jefferson. Esse aqui, ó. O Jeff Soares. O Jeff Soares. Sigam o Jeff Soares. Manda foto da teta pra ele. Manda foto da rola também. Quem tiver, pode mandar foto da rola pra ele? Não, não, não. Manda, pode mandar foto da rola. É... Que mais, Jefferson? O que mais tem que falar? Então, eu tô muito preocupado se Estados Unidos vai atacar uma bomba toda com o Irão. Verdade, tá essa treta da guerra, né, velho? Do Irã e Estados Unidos. E o Irã... O Irã tá cobrando o Brasil, né? Não, porque o Irã chegou e falou assim. Aí Brasil, cuzão. Por que você deu apoio aos Estados Unidos lá, né? Pablo, você tá preocupado, Jefferson? Eu não. Você serviu o tiro de guerra, né, Jefferson? É, eu sou a última reserva da reserva. Não, eu sou mais reserva da reserva que você. Porque você serviu o tiro de guerra. Eu nem servi. É, se todos os soldados morrem do Brasil, os reservistas morrem do Brasil, eu entro pra defender o Brasil. Eu acho que se o Brasil precisar da gente, Jefferson, pode dar bandeira branca assim, ó. Esquece. É, vai ser tipo a guerra do Paraguai, né? Que eles mandaram as crianças lá e todas as crianças foram embora. Não, porque se chegar, o Brasil não tá numa guerra e precisar da gente, mano. Pede bandeira branca, pede paz, que não vai... Não adianta, velho. Eu não jogo nem Free Fire. Perdi um público enorme aqui que joga Free Fire. Que não vai querer me seguir porque eu não jogo Free Fire. Quem que a gente mandaria pra guerra no Brasil? Graciano Barbosa, a gente mandaria pra guerra. Hulk, ele tem a bunda, porque ele tem a bunda grande e vai distrair os outros. O Luciano Huck, ele é gênio, é playboy, é bilionário. O Luciano Huck tem dinheiro pra investir na guerra. Luciano Huck e o Hulk. Ele vai ser o Batman brasileiro. Pode. O Batman brasileiro é o Luciano Huck. Muito bem pensado. Essa vai estar na thumb do vídeo. Quem diabos é você. Loucura, loucura, loucura. Chega no Caldeirão. Valeu. Mas eu mandaria o Hulk, o jogador, por causa que a bunda dele ia distrair os outros. Ele ia passar o povo... Ih, tá porra. Familiar também. É familiar, porque ele largou a mulher pra ficar com a sobrinha dela. Eu acho que eu mandaria o Hulk, o Luciano Huck, como você falou, porque ele tem dinheiro pra virar o Batman brasileiro. A Graciane Barbosa, porque é forte e deve pra ele dar pedido. E o belo pra assustar as pessoas. O belo pra assustar. O peido da Graciane pode ser considerado uma bomba atômica? Ah, de um jeito que ela come ovo, né? Que ela come ovo, batata. De um jeito de batata, com certeza. Se o Brasil dependesse do Felipe Neto na guerra... O que seria? Sabe quem eu mandaria pra guerra? Everson Zoya. Aquele arligonho. O Everson Zoya faria um estrago na guerra, porque ele não teria medo de nada, velho. Eu já entrei no escuro, no meio de bandidos. Já entrei no meio... Já entrou no meio de tiroteio à noite. Então é isso, a gente vai encerrar esse vídeo agora. O próximo vídeo a gente vai falar da história da vez que o Jefferson entrou num tiroteio pra salvar um cachorro. Então deixa o like, se inscreve no canal. Muito bem-vindo ao meu canal, que eu já vou gravar o próximo vídeo agora já mesmo, beleza? E até o próximo vídeo. VAU!